Boa tarde, o governo agora já está no ar. E a gente começa com uma informação importante para os estudantes de todo o país. O Ministério da Educação autorizou hoje que as escolas utilizem as férias e também os sábados para cumprir presencialmente a carga horária do ano letivo quando a pandemia acabar. A medida vale tanto para a educação básica quanto para o ensino superior. A jornada escolar também poderá ser ampliada com algumas horas diárias ou até mesmo no contraturno. Além disso, diversas atividades não presenciais realizadas durante o período de isolamento social também foram reconhecidas para cumprimento da jornada anual. Toda essa organização, porém, será de responsabilidade de cada sistema de ensino, seja ele público ou particular. Hoje, após participar de uma reunião de coordenação da Casa Civil, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, anunciou que o Brasil vai entrar no processo chamado de Acelerador de Vacinas, uma iniciativa conjunta de vários países e entidades privadas que estão investindo no desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19. Vamos ouvir o ministro. O Brasil tem capacidade de estar em todos os projetos de desenvolvimento, de procura de vacina para a Covid-19. Esse é um dos projetos talvez mais importantes e nós temos capacidade de estar em todos eles. Temos falado com outros países também que têm projetos dessa natureza para que o Brasil possa cooperar. O novo prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda termina dia 30 de junho. Confira as dicas e não deixe para a última hora. Do computador, o contribuinte pode baixar o programa de entrega da declaração. Também nos celulares, os programas estão disponíveis para Android e iOS. A expectativa da Receita Federal é de que cerca de 32 milhões de contribuintes entreguem a declaração neste ano. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Receita estendeu o prazo de entrega para 30 de junho. E é bom lembrar que quanto mais rápido for a entrega, mais rápido será a restituição. Esse microempresário não perdeu tempo e foi um dos que já acertou as contas com o Leão. Eu graças a Deus estou aqui com a Receita e acho que é legal a gente fazer isso porque a gente cumpre o nosso dever de cidadão, né? E as restituições já começaram a ser pagas, mesmo antes do prazo final da entrega da declaração. O alerta é no sentido de que o contribuinte não deixe para entregar a declaração na última hora. Ele poderia ter problemas com a internet e até mesmo com o seu equipamento. É importante começar já a verificar os comprovantes e tirar as dúvidas. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí